Música Muito bem web espectador da TV Itajubá seja bem vindo a nossa programação você vai acompanhar com a gente agora direto da cidade de Maria da Fé a transmissão da Santa Missa em louvor a Nossa Senhora de Lourdes acompanhe com a gente a nossa transmissão dessa missa em louvor a Nossa Senhora de Lourdes aqui na cidade de Maria da Fé eu falo para vocês em nome da casa de carne e paixão assados e espetinhos parada obrigatória boutique moda masculina e feminina consultório odontológico doutora Nicole e doutor Vinícius Itaplacas a fábrica de placas automotivas aproveito para mandar um abraço ao doutor Antônio Dias e sua família orgulho em servir bem o cidadão mariense padaria e confeitaria Nossa Senhora Auxiliadora há mais de 50 anos servindo na cidade batata suprema batata suprema a vida fica mais gostosa com batata suprema restaurante do Jorge há mais de 40 anos comida caseira uma delícia viu vale a pena você experimentar lá a comida no restaurante do Jorge uai farma rede de drogarias também atendendo o pessoal daqui da cidade de Maria da Fé você que precisa do atendimento em farmácia a uai farma é o melhor endereço para você doce festas de distribuidora tudo para sua festa distribuímos tudo para sua festa viu você que vai fazer aí sua festa é só procurar os serviços da doce festa distribuidoras falei para você em nome da casa de carne e paixão parada obrigatória boutique consultório odontológico doutora Nicole e doutor Vinícius Itaplacas fábrica de placas automotivas do doutor Antônio Dias e família também manda um abraço para todos o para todos os moradores de Maria da Fé é orgulho em ser cidadão mariense padaria e confeitaria Nossa Senhora Auxiliadora há mais de 50 anos batata suprema a vida fica mais gostosa com batata suprema restaurante do Jorge há mais de 40 anos comida caseira uai farma rede de drogarias doce festas distribuidora tudo para sua festa nós somos anunciantes dessa transmissão ao vivo que estamos fazendo pelo youtube e você também acompanha na nossa página pelo facebook com sua justiça adornou-me com joias bonitas como esposa do rei me levou adornou-me com joias bonitas como esposa do rei me levou e nos mandou-me com joias bonitas como esposa do rei me levou um poema uma canção como a língua escreverei de todos essa mais eu que eu me levou a graça de São Rochon em Teu sembrante em Teus lábios pra sempre Deus te abençoe de alegria de bem o Senhor resistiu-me com Sua justiça adornou-me com joias bonitas com esposa do rei me levou adornou-me com joias bonitas com esposa do rei me levou Vem Teu importante de longe Vem Teu me lanciou Vem Teu importante de longe 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 Pesosa do rei me levou adornou-me com joias bonitas Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa saudação, nossa alegria em receber a todos e a cada um nesta noite, para o louvor de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, a Senhora de Lourdes, aqueles que nos acompanham pela Rádio Morada do Sol, também pela TV Itajubá, a quem agradecemos pela transmissão via internet nesta noite. E assim nos unimos para bendizer o Deus que nos dá a vida, e que nos leva a agradecer, também nesta celebração da festa da Senhora de Lourdes. A novena, todos os dias, os que participaram, e os que hoje aqui se encontram também, para agradecer. De coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que tenha compaixão de nós, e perdoe os nossos pecados. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a festa da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, A Senhora de Lourdes, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados, O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 E deficiar-vos aos úberes de sua glória Isto diz o Senhor Eis que farei correr para ela a paz como um rio E a glória das nações como torrente transbordante Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei E sereis consolados em Jerusalém Tudo isso, a vez de ver, e o vosso coração exultará E vosso vigor se renovará como a relva do campo A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos Palavra do Senhor Graças a Deus Tu és a grande honra de todo o nosso povo Tu és a grande honra de todo o nosso povo Bendito é o Senhor, o nosso Deus Que criou toda a terra e os céus E elevou até separar a cabeça O chefe dos nossos inimigos O que é o Senhor se manifestará em favor de seus servos O que é o Senhor se manifestará em favor de seus servos O que é o Senhor se manifestará em favor de seus servos Naquele tempo, houve um casamento O que é o Senhor se manifestará em que o Senhor se manifestará em favor de seus servos Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra Colocadas aí Para a purificação Que os judeus costumam fazer Em cada uma delas Cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo Sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo E lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação Glória ao Senhor Na casa de Nazaré O Senhor voou o veneno Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez veneno José não perdeu a glória Maria foi sempre forte E Deus encontrou ventura E o povo a nova sorte Na casa de Nazaré Na casa de Nazaré Você encontrou o chefe Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez veneno Maria foi resistente Ao ao ver do povo seu No braço do bem potente Deus mesmo desmereceu Na casa de Nazaré Na casa de Nazaré O Senhor voou o veneno Na casa de Nazaré Na casa de Nazaré Na casa de Nazaré Deus mesmo se fez veneno Maria Maria, goza a humildade Não foge nem mesmo a cruz Confira- nada Conflora a humildade E a humildade confira na casa de Nazaré Na noite em que ia ser entregue, ele tomou pão, deu graça. E o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Amém. 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 O Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. O bebê batizado, dois dias depois do seu nascimento, chamou-se Maria Bernarda, mas logo familiarmente é chamada de Bernadette e é sobre esse nome que hoje ela é conhecida no mundo inteiro. Bernadette teve três irmãos, tinha uma saúde debilitada, sofria de asma. A família era pobre, mas muito unida e piedosa. Todas as noites rezavam o rosário. Bernadette não sabia nem ler, nem escrever, porque não pôde frequentar a escola, pois tinha que olhar os irmãos enquanto a mãe ia trabalhar. Enquanto guardava o rebanho, ela rezava o rosário e construía pequenos altares à virgem, enfeitando-o com flores do campo. Com a idade de 14 anos, a virgem de Lourdes aparece a ela. Bernadette nos conta os grandes momentos das aparições. Primeira aparição, dia 11 de fevereiro de 1858. Conta Bernadette, a primeira vez que fui à gruta foi na quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Fui para apanhar lenha com duas meninas. Para alcançar a gruta, era necessário atravessar o riacho. Comecei a descalçar-me e então ouvi um ruído como o vento. Levantei os olhos em direção à gruta e avistei uma senhora vestida de branco. Vestia um vestido branco e um véu da mesma cor, um cinto e uma rosa amarela sobre cada um dos pés, da mesma cor que a corrente do seu rosário. Fiquei pasmada, esfreguei os olhos e olhei novamente. Vi a mesma senhora. Ajoelhei-me e rezei o terço com a bela senhora. Viva a senhora. Viva a senhora de Lourdes! Viva a nossa padroeira! Viva a nossa senhora! Mais palmas, mais bonito! Aplausos Agradecemos a presença de todos durante todos esses dias da novena, As mais diferentes equipes de trabalho, também de liturgia, as comunidades que participaram, as pastorais, os movimentos. Agradecemos também a TV Itajubá pela transmissão, gente, e a gentileza nesta noite. Aqueles que nos acompanharam também pelo Facebook. Muito obrigado pela sua presença e companhia na oração. O Senhor esteja convosco. Ele está convosco. Pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora de Lourdes, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Permaneçam em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Lá na porta da igreja, poderemos acompanhar agora os focos em louvor a Nossa Senhora de Lourdes. Viva a Nossa Padroeira! Viva a Senhora de Lourdes! Viva a Senhora de Lourdes! Você acompanha com a gente também uma entrevista com o paroco aqui da cidade de Maria da Fé, o Padre Leandro, ele que vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa festa desse dia de Nossa Senhora de Lourdes. Tudo bom, Padre? Graças a Deus, tudo bem. É uma alegria conversar com vocês da TV Itajubá, pelo Facebook, e ao mesmo tempo já agradecer também pela oportunidade de estarmos juntos e de agradecer e louvar a Deus pelas mãos da Virgem Maria Senhora de Lourdes. Essa aparição que aconteceu em 1858, lá na França, à jovem Santa Bernadette. E nós também louvamos e bendizemos a Virgem Maria pelos 111 anos da nossa paróquia dedicada a ela. Que a Mãe de Deus interceda por todos nós, pela cidade de Maria da Fé, por todos aqueles que nos acompanham e que tenham amor e devoção à Virgem Maria, à Nossa Senhora. O Padre, o senhor já está acostumado aí com a sua caminhada de fé, né? A fazer celebrações em louvor ao Santo do Dia, né? Sempre tem uma emoção a mais na hora de celebrar o Santo do Dia? É, a ocasião da festa é sempre uma oportunidade de reunir a comunidade, que as pessoas, né, se congregam mais. Sempre é a conclusão da novena, aqui, graças a Deus, com uma participação bastante expressiva. Então, de fato, enche o coração da gente de alegria de celebrar esse dia especial. Nós pedimos para que todos os webespectadores que estão nos acompanhando agora recebam essa bênção aí que eu vou pedir especial aqui para a nossa equipe da TV Itajubá e também para você que está acompanhando a gente. O senhor pode, por favor, nos abençoar, Padre? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora de Lourdes, desça sobre todos vocês e suas famílias, sobre a equipe da TV Itajubá. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acompanhou com a gente a transmissão ao vivo da Santa Missa aqui da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, da cidade de Maria da Fé. Grande abraço, a gente espera você na nossa próxima transmissão. Aqui na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. O Senhor esteja convosco, a gente espera você na nossa transmissão. Tchau, tchau, tchau.